Vivenci o primeiro dia da interna perdida no mundo da pediatria. Acordei 5 horas da manhã ansiosa, coração disparado, batendo rápido. O tão sonhado momento que eu espero desde o início da faculdade chegou. Até que enfim, interno da faculdade de medicina. Tomei meu cafezinho famoso, pão com creme de ovo. E tava indo rumo ao hospital. Quando Deus me presenteou com isso. Isso que Ana Clara, olha isso. De um lado a lua e no lado oposto, certinho, nascer do sol. E tava a coisa mais linda. A gente tem que começar a perceber Deus nos detalhes. Mas ele cuida da gente nos detalhes. Deus é lindo demais. Chegando no hospital, a gente já foi informado que a gente ia ficar na sala de par. Ou seja, o centro obstétrico foi o nosso lar hoje. Fui colocando minha toquinha. Tava analisando pra ver se tava certo. Eu acho que não. Tirei, botei de novo, eu confesso. E eu e a minha dupla acompanhamos duas cesáreas. A primeira foi muito rápida, não deu nem pra ver direito. A segunda foi muito linda, eu quase chorei. E eu confesso uma coisa, interno, não precisa de academia. Porque se eu corro de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E isso é muito bom, a gente se sente prestativo. Além disso, a gente evoluiu algumas pacientes que estavam esperando pra ter neném. Como tudo na pediatria é muito fofinho, olha só. Estrela do mar. O fio do computador. Depois de uma manhã intensa de emoção e muita fofura, a gente foi liberada. E eu confesso que pediatria é muito linda. E se você gosta de conteúdo de medicina, não esquece de me seguir. Beijo!